Mas minha camisa é muito boa. Dadá! Esse você não perdeu. Não, não. Nem de olhos inventados, não tem como perder. É o João Mano Augusto. O Dadá, deu um show de perder gol. O que você achou do time, Dadá? Aí outra aí, né? Não, o time do Atlético caiu de produção, é verdade essa. Mas era um jogo de vitória. O Atlético é muito superior a esse time do... Você acha que o time está pressionado, Dadá? A responsabilidade é muito grande. O time caiu de produção nas últimas atuações. Com exceção do Flamengo. E aí, pênalti? Não, essa bola não foi pênalti, não. Ela não bate na mão, não. Ela bate no quadril do Dato. A galera do João Anvírio não concorda. Mas esses desesperados aí, qualquer coisa, eles estão pedindo pênalti. O cara cai no meio do campo e eles estão pedindo pênalti. Bem feito, João Anvírio. Um time feio, fofoqueiro, tirou a beca da pênalti. É o Lanterna contra o vice-líder, Dadá. Você esperava mais no Atlético? Esperava, diga quanto o último colocado. Mas o campeonato de nós dele é assim, Dadá. Marcelinho Paraíba carrega com a mão, né, Dadá? Foi. Levou com a mão, né? Tocou com a mão, bem no lado. Mas essa defesa do Atlético também está pedindo, está chorando para tomar gol. Tomar gol do Marcelinho Paraíba, mesmo com a mão, é feio. Porque está velho demais, velho. Outro... Estava impedido, sim. Lance, anulado. E bem anulado, né? Mas eu... Até agora aí eu estou vendo o Joinville melhor. Luan, finalmente ao 6, no segundo tempo, faz 1x0, Dadá. Categoria, categoria. O Atlético até que criou, Dadá. Mas perdeu muitas vezes. Aí, aos 6 minutos, 10 minutos depois, o Joinville vai empatar. O que aconteceu que o Atlético tomou esse gol de empate? Não pode tomar um gol desse. Bom, mas essa bola aí, eu acho que o Vitor podia tirar. Não, os zagueiros estavam lá, Dadá. Mas estava na pequena área, Céia. Ele dava para os zagueiros. Mas todo mundo falhou, o Vitor. E os zagueiros também poderiam ter chegado. Mais um lance... O Leonardo Silva estava impedido, bem marcado. O Bandeira acertou muito. E agora, sim, esse valeu. Aos 36, 2x1. Aí, Dadá. Poxa, está bom, né? Um lance muito difícil esse... Pegar uma bola dessa. Pegar uma bola dessa é muito difícil. Parabéns, Luciado. Parabéns. Mas esse aí, Dadá. Olha aí, como que o Josué chega atrasado. O Josué já tinha entrado. Não pode deixar bater uma bola dessa. Como é que o cara pega essa bola ali? Domina para se tá indo. Mas olha de onde a bola veio. Do escanteio. E saiu um volante. Estava jogando com dois volantes. O Josué tinha entrado no lugar do Rafael Carioca. Mas foi bobeira mesmo. Depois ainda perde esse gol no final. Não, aí ele não perdeu. O goleiro defendeu. Giovana Augusto. Verdade tem que ser dia. Tem dia que é noite, né? Tem dia que é noite. É isso mesmo, Nelson. Depois que Luan fez aí essa finalização, na zona mista com o Pérez, ele falou sobre o jogo. Tá sentindo aí, velho? Apanhou muito, hein? Os caras chegaram junto. Não aliviaram, não. Eu acho que é jogo de contato, né? Faz parte. O futebol é assim. Um pouco cansado. O campo é pesado. Um pouco triste também. Sair na frente duas vezes e acabar cedendo o empate para o adversário. A gente sente um pouco como se fosse uma derrota. Levantar a cabeça, o futebol é assim mesmo. Tivemos diversas chances durante a partida. Infelizmente a bola não entrou. Ou faltou caprichar um pouco. Mas é isso aí, futebol. Tem hora que a gente chuta, a bola entra, bate na canela, entra. E tem dia que a bola vai lá e não tem, mas não entra. Mas não deixa de acreditar em momento algum, né? Claro que não. Acho que tem dez rodadas. Três jogos já muda tudo. Tem dez rodadas ainda. Se a gente chegar contra eles, o número de três pontos de diferença. E aí vai decidir o título ali. Mas eu acho que é trabalhar e melhorar. Para a gente não pecar mais nessas brechas que a gente está dando no final da partida. Obrigado.